Primeiramente, gostaria de registrar o meu orgulho em ser o único homem branco careca nessa mesa. Fico muito contente com isso. De olhos claros. De ser minoria. Pois é, fico muito feliz. Isso ficaria muito bem uma mesa dessa, por exemplo, na nossa representação junto à ONU, em qualquer lugar, Nova Iorque, Genebra, onde seja. Peço desculpas pelo corretor aqui da Apple e pelas traduções às pressas que tive que fazer. E um recuo histórico um pouquinho exagerado quanto ao entendimento do fenômeno do racismo, que são a tendência minha, mas acho bastante importante para o entendimento das origens da exclamação racial em nível mundial, para, então, melhor contestarmos a política externa brasileira. Uma pontuação importante é que, como é a segunda vez que um diplomata vem falar nesse fórum, nós, eu, particularmente, e o Marco Túlio, que é o meu colega, foi o primeiro que falou que gostaríamos que isso fosse um sinal, não só um sinal, mas como um compromisso de cooperação com o Ministério das Relações Exteriores, para outras palestras, existe uma... Eu estou muito impressionado com as primeiras falas, principalmente sobre a questão do envolvimento do judiciário com questões raciais. E o Itamaraty também precisa estar envolvido, mas a gente precisa constantemente estar sendo chamado de volta para a terra, porque a atuação internacional, pela natureza do tema, nos distancia, eu já estou falando um pouquinho demais. A segunda coisa, lembrar que a diplomacia é, antes de tudo, uma política de Estado, independente de quem estiver lá no Palácio do Planalto, ela tenderá a ser formulada dentro do Itamaraty, segundo parâmetros que já estão aí há muito tempo, e a política externa em direitos humanos, ela não foge disso. Esses parâmetros são os parâmetros constitucionais que nós conhecemos, de primazia dos direitos humanos, dentre outros. Vamos lá. Sobre os antecedentes da discriminação racial, quem quiser alguma ideia de biografia, eu não sei se vai conseguir acompanhar a medida que eu vou passando, a questão da discriminação racial, ela está vinculada diretamente à questão da universalidade dos direitos humanos. Acho que tem que apontar para cá, não é não? Para cá, sim. Não, para o computador aqui. Ah, desculpa. Acho que mudou o modo de apresentação, mas está bom, não está? Está bom, está bom. Vamos. A gente tem terceira idade aqui para mexer. Acho que... Você quer que ela mexa? Ela vai mexendo. Eu vou agradecer. É melhor. Tô com medo de confundir. Vamos lá. A questão do racismo, da discriminação racial, como qualquer outra discriminação, ela envolve a questão da universalidade dos direitos humanos, que é historicamente restrita, sempre com a exclusão de mulheres homossexuais, estrangeiros e escravos. Daí a importância de se vincular sempre o racismo, a xenofobia, como é o caso do que aconteceu na conferência de Durban, que é o parâmetro que nós temos do ponto de vista internacional. É interessante falar, não se pode falar de racismo, principalmente no Brasil, sem se falar de escravidão. A escravidão é um fenômeno muito multifacetado. Por isso, para destacar a escravidão no Brasil, é preciso de se falar de escravidão em outros lugares, em outros tempos. Mais uma vez, eu peço desculpas pelo recuo histórico, um tanto quanto exagerado. O que entendíamos por escravos, por exemplo, na Babilônia, ao contrário de Roma, que é a nossa herança, eles tinham essa possibilidade de se casar e os senhores não tinham o direito, o poder de vida e morte sobre eles, como era o caso nosso, vários séculos depois. Entre os hebreus, os senhores de escravos também poderiam ser executados, no caso de despancar algum escravo até a morte. Eu sei que a gente está falando de pelo menos quinto século antes de Cristo em diante. Então, assim, isso são consideradas evoluções do ponto de vista do limite da... Alguém falou alguma coisa? Do ponto de vista do limite da atuação dos soberanos. E os escravos estrangeiros, como era praxe na época, existiam principalmente prisioneiros de guerra, eles, uma vez circuncisados, poderiam entregar práticas religiosas e não trabalhavam no shabat. Então, é muito importante a gente pontuar essas coisas sobre a escravidão em outras épocas e em outros lugares. A civilização védica também, a escravidão era limitada às circunstâncias temporais e pessoais, principalmente em questão da escravidão por dívidas, que ainda perdura no subcontinente indiano. E o confeccionismo, a tradição chinesa, apesar da tradição autoritária, que também perdura, de certa forma, até hoje, ela não defendia a escravidão e os escravos, eles não figuram um pouco em linha com a primeira apresentação da doutora Cáceres. Como é que pronuncia o nome da senhora? Cáceres, justamente. Desculpe, o senhor falou que escravidão por dívida ainda perdura? Foi isso que o senhor disse? Sim, eu vou falar mais no final. Sobre isso. Então, falei, ouvi errado. Não, a senhora ouviu muito certo. Enfim, como nos nossos montes, aquela legislação da época do Império não discriminava essa questão da escravidão, a legislação confuciana também, ela dividia o Estado em classes, seis classes, reis, príncipes intelectuais, oficiais de alta patente, atesãos agricultores, comerciantes e mulheres na base da pirâmide, mas não falava em escravos ainda que isso existisse. Mas as fontes da história antiga, exatamente, são esses documentos que sobreviveram e chegaram até nós e é uma forma de se entender um pouco mais daquela sociedade e do fenômeno da escravidão. Devido a essa forma de pesquisa, que nós não temos outra forma a não ser essas fontes arqueológicas, Platão é implicitamente considerado abricionista por não tratar de deveres de escravos em a república, ele falava de deveres de várias outras classes. Para Aristóteles, ao contrário, bárbaros eram uma ferramenta a serviço de seres superiores que seriam os gregos. Então, a universalidade, como era entendida na Grécia, era uma universalidade nacional para quem era membro da polis e pronto. Essas diferenças plantaram as sementes dos debates atuais sobre relações de trabalho. O que nós vimos na Declaração Universal lá em 1948 não são coisas que surgiram do nada da cabeça, por exemplo, a estratégia de Ataíde, que foi o brasileiro que nos representou quando a da elaboração da Declaração, mas são produto de tradições religiosas muito antigas e que não são necessariamente ocidentais. Por isso que é importante esse recuo histórico e essa citação também dessa tradição de outras civilizações. No âmbito da civilização islâmica, o Corão iria instalar o tratamento humano de escravos, a possibilidade de se comprar alforria, por exemplo, mas não proíbe a escravidão nem a servidão, que são coisas que, de novo, não se verificam no Brasil colonial. Essas diferentes leções constituem a base da universalidade sobre a qual novos atores foram paulatinamente sendo incluídos ao longo dos séculos, mulheres, afrodescendentes, estrangeiros, homossexuais, dentre outros. É muito interessante a gente notar que, ao menos, desde a Amorabe, que é o primeiro registro que nós temos de legislação escrita, o Código de Amorabe, já se impunham padrões consistentes na aplicação da justiça pelos soberanos. O direito é o que fazia uma diferença grande tendo em vista os padrões e o nível de arbitrariedade da época. E o direito babilônico chegou à modernidade via tradição judaico-cristã pela Bíblia, enfim, e outras fontes. Na Idade Média, apesar das relações de servidão, o universalismo da doutrina católica, que passava por cima das várias nacionalidades, veio a se laicizar em certa medida, por isso, entre aspas, posteriormente, com o advento da Reforma, e levou a pressões por parte dos protestantes ingleses para a abolição do comércio de escravos, posteriormente, no século XIX. Contudo, mesmo no século das luzes, no momento do limunismo, a gente pode falar em completude dessas revoluções, como o caso da Revolução Francesa, da Revolução Americana, devido à persistência da escravidão nas colônias. E essa escravidão nas colônias, ela, digamos, que foi a base e que deu os parâmetros do... condicionou o racismo como a gente o conhece hoje em dia. O sistema colonial era uma fonte de prosperidade, colonial e necessariamente escravista. A abolição, no caso das colônias francesas, por exemplo, veio na esteira das rebeliões no Caribe francês, como mencionou a professora Caceres. Em 1802, Napoleão restabelece a escravidão, infelizmente, de volta nas colônias, mas o iluminismo francês vem influenciar. A Inglaterra aboliu a escravidão nas colônias em 1807. Aí nós temos a questão do Bill Aberdeen, que é um assunto tratado nas escolas de hoje. Eu não sei como é que está o currículo escolar hoje, mas ele é visto por um lado, digamos, como parte, digamos, da hipocrisia da Grã-Bretanha naquela época, porque proibia o tráfico de escravos, porque, na verdade, precisava comercializar. E prejudicava a economia brasileira. Isso é uma leitura verdadeira, porém, economicista, mas precisamos entender que, do ponto de vista da abolição da escravidão em nível mundial, foi muito importante esse patrulhamento e essa pressão de uma potência colonial. Só por curiosidade, o Bill Aberdeen, que era esse direito de patrulhamento do Atlântico e de apreender navios negreiros, ele coincidiu com a proibição do Satie na Índia Britânica, que era a obrigação da esposa de se jogar na pira quando o marido era cremado, por exemplo. É muito interessante aqui, para quem tiver interesse em ver isso depois, em pleno século das luzes, o verbete sobre a definição de negro na escopédia britânica, profundamente racista, com coisas do tipo falando em feiura e irregularidade das formas, que é uma raça que possui todos os tipos de vícios, uma tendência à preguiça, à traição, à crueldade, isso aqui está tudo destacado, e era a forma como isso, infelizmente, isso reflete a forma como mesmo os intelectuais da época viam os africanos, e é muito importante registrar essas coisas. O século XIX, por outro lado, testemunha grandes progressos com a abolição praticamente universal da escravidão e o sufragio masculino adotado em muitos países industrializados, uma pequena cronologia, a abolição das comunidades britânicas influencia a América Latina, com a Venezuela em 1810, a Argentina em 1812, Chile, México, Peru. O abolicionismo inglês, que retorna a questão do bilabar e outras coisas, ele volta, então, contra os grandes centros de comércio de escravos na África, como a Nigéria, Malaua e Zanzibar, isso também é muito importante saber como que as elites africanas se beneficiavam do comércio de escravo em aliança com as elites ocidentais. Aí, a vez dos Estados Unidos, da escravidão ser abolida ao norte de Maryland, que foi só no norte dos Estados Unidos, essa divisão não é muito comentada, mas ela, de pró e contra a abolição, ela esteve na base da guerra da secessão, para a gente notar como que o racismo e a questão da escravidão chegam a ser, como é que a gente pode dizer, a base econômica, a base da soberania, a base do Estado, como foi já muito bem explicado aqui nas outras falas, não veria necessidade de se aprofundar nisso, se aprofundar e se afundar nesse assunto. e, finalmente, Lincoln restaura a União e abola a escravidão em 1863 em todo o país, não tão distante do nosso caso, que foi em 1888. Os últimos Estados a seguir a tendência global da abolição foram Cuba, Brasil, China, em 1910, e a gente sempre tem um pouco de complexo de inferioridade nesse sentido, mas o caso da Coreia, por exemplo, a escravidão só foi abolida de fato em 1830. Ainda assim, mesmo grandes intelectuais da época, eu quero dizer, do positivismo, do século XIX, não escapavam a ideias racistas. Vamos falar mal de Hegel, por exemplo, que é uma coisa não muito habitual. Já chegou a caracterizar negros como crianças que permanecem imersas em estado de ingenuidade desinteressada, resignados a destino como escravos. Cientistas eminentes, vamos falar mal de Darwin e Galton, por exemplo, dentre outros, chegaram a distorcer evidências científicas com vistas a apoiar ideias racistas, base moral da escravidão no Novo Mundo. Na verdade, isso não é falado, mas o nível das atrocidades era tal que acontecia aqui no Novo Mundo que essas ideias eram uma forma do próprio Ocidente dizer para ele que, de alguma forma, ele estava correto, mas aqui, efetivamente, era uma casa de ninguém onde tudo acontecia, inclusive um nível de escravidão muito mais cruel em diversos aspectos e sem restrições da parte de um poder público do que nós chegamos a ver nas tradições antigas e de outros povos. Passando do século XX, em 1916, temos a primeira convenção das Nações Unidas, o primeiro instrumento internacional com a proibição da escravidão. O pensamento liberal burguês passa a encampar a causa abolicionista, lógico que por razões utilitárias, mas extremamente bem-vindas, porque, efetivamente, o fato de Adam Smith ter dito que o trabalho escravo não era produtivo, ele leva os senhores e a classe produtiva a reconsiderar a escravidão do ponto de vista prático. Apesar do retrocesso das duas grandes guerras, já no século XX, terceirão grandes avanços como a proibição da escravidão em escala mundial. A partir do século XX, escravidão já não é um assunto que seria permitido ou que poderia figurar na legislação de nenhum país. Agora, a pergunta da doutora Clare sobre a questão da escravidão atual. Apesar da convenção de 1926 e de uma convenção suplementar em 1957, as formas contemporâneas da escravidão, sobretudo na Ásia Meridional, ainda vitimos cerca de 27 milhões de pessoas. É lógico que hoje tem mais gente no mundo, mas isso corresponde a mais pessoas do que a época do comércio transatlântico, principalmente a escravidão por dívidas e, no caso, um pouco da minha experiência pessoal, eu já servi na Índia, e também o caso, por exemplo, da escravidão em função do dote, que, quando a família se casa, a família da esposa fica devendo um dote para a família do noivo e, muitas vezes, isso envolve trabalho escravo até que a família do noivo decida que a dívida está paga. Há tanta atuação internacional brasileira na matéria, matéria do embaixador Silvio Albuquerque, que efetivamente é um ícone nesse aspecto, ele foi chefe durante muito tempo da divisão de temas sociais e membro do Comitê das Nações Unidas para a Erradicação da Discriminação Racial, junto com o embaixador Lindgren Alves. O que as Nações Unidas chegou a fazer sobre isso foi produto de um mundo marcado pela experiência trágica mais extrema das modalidades de discriminação, ou seja, começamos apenas com definições que colocam uma determinada raça como inferior, começamos a fazer brincadeiras ou dizer coisas que ofendem as pessoas em função da raça, mas isso pode chegar ao extremo que é o genocídio que nós conhecemos bem que aconteceu em meados do século XX. A ONU introduz então a linguagem dos direitos humanos na agenda internacional. O chamado Espírito de Viena se refere à Convenção de 1993 de Viena sobre Direitos Humanos que ela se insere no contexto da queda do Muro de Berlim, o momento que o mundo decidiu arrumar a casa. Aí tivemos no âmbito do meio ambiente a Rio 92 e sobre Direitos Humanos teve a Convenção de Viena. E essa convenção essas discussões já anunciavam uma Conferência Mundial contra o Racismo, Discriminação Racial, Xenofobia e Intolerância Correlata, que foi, na verdade, um pesadelo político para muitos países, principalmente desenvolvidos, porque até então o racismo tinha se tratado como um problema sul-africano. E foi a primeira vez que o racismo passou a ser tratado como um problema relativamente universal e fez com que pairasse vários fantasmas sobre as elites brancas dos países desenvolvidos. Bom, isso aqui eu acabei já falando. O Brasil, como um dos candidatos a vice-presidente da organização da Conferência de Durban, que foi a conferência que realmente tratou do tema em nível universal em 2001, poderia ser chamado a assumir o papel de protagonista na busca de soluções consensuais, a coordenar o chamado tema 4 da agenda referente ao estabelecimento de mecanismos efetivos de proteção, recursos legais, meios de reparação, medidas compensatórias, entre outras. Como resultado dessa conferência, a gente pode ressaltar que o Brasil, como o maior contingente de população negra fora da África, isso também não é novidade para ninguém, mas também composto por população indígena, descendentes de imigrantes, das mais diversas procedências, ucranianos, enfim, judeus, árabes, etc., integrados de forma coesa ao convívio nacional com todas as dificuldades que nós temos, mas, felizmente, não se pode comparar a situação da população negra, dos judeus, dos árabes no Brasil, ao que você vê, por exemplo, na República Centro-Africana, ao que você vê, por exemplo, em muitos países mediterrâneos com a onda de migrações, ao que você vê, é claro, no Oriente Médio. Então, isso fez com que o Brasil pudesse ter um nível de protagonismo maior nessa conferência, concentrando-se em temas como fonte, causas, formas e manifestações no racismo e discriminação racial, vítimas de discriminação racial, xenofobia e intolerância, medidas de prevenção, educação e proteção para a erradicação do racismo e estabelecimento de mecanismos efetivos de proteção. Isso é interessante porque a conferência de Durban é a mãe, digamos assim, das políticas de ação afirmativa que depois vieram a ser adotadas pelo governo brasileiro e já estão numa fase de maturação bastante avançada, inclusive no que se refere à prevenção de fraudes. Estratégias para alcançar efetiva e plena igualdade, incluindo a cooperação internacional, o fortalecimento dos mecanismos das Nações Unidas. Isso levou ao protagonismo do Brasil também no âmbito da OEA com a negociação de uma conversão interamericana contra o racismo que está sob consideração do legislativo brasileiro com vistas à ratificação. Dentro do campo da atuação internacional do Brasil se destaca a adoção de resolução sobre a incompatibilidade entre democracia e racismo em 2005, que reafirma que o racismo, discriminação racial, xenofobia e, em toda a brância, correlatas, violam direitos humanos e são incompatíveis com a democracia, o Estado de direito e governança transparente e confiável. Isso é uma visão que continua no plano plurianual e a visão do atual governo no que se refere ao tema de forma geral se pauta pela reafirmação do compromisso do Brasil com a implementação da declaração e plano de ação de Durban sobre o racismo, discriminação racial, xenofobia e tolerâncias correlatas, bem como a implementação da década internacional dos afrodescendentes. Existe também uma década interamericana. Estamos mandando uma cantora de samba, inclusive, para um evento em Washington relacionado à década interamericana, que o tema será As Artes e a Memória da Escravidão. E eu estou lá apenas cuidando do visto dela com a embaixada dos Estados Unidos, que é um pequeno parênteses. Enfim, mas existe também essa década interamericana dos afrodescendentes. Ela replica a década da ONU sobre os afrodescendentes. O Brasil apoia a negociação de uma declaração das Nações Unidas sobre o pleno desfrute dos direitos humanos, uso fruto, na verdade, dos direitos humanos pelo povo afrodescendente. E também apoiamos o estabelecimento de um fórum de pessoas de ascendência africana. Isso que merece uma pequena pausa, porque é um assunto muito atual. O tema de racismo, mas como tema de direitos humanos em geral, ele tem sido objeto de uma proliferação de órgãos e de instituições que têm sido muito positivos no ponto de vista da discussão. Mas, do ponto de vista da implementação, quem se interessar mais tem alguns estudos muito interessantes da Academia de Genebra, por exemplo, sobre o funcionamento do Conselho de Direitos Humanos, que ele já atingiu um teto funcional. A cada sessão do Conselho, que acontece três vezes por ano, eu trabalhei quatro anos com isso em Genebra, são em torno de 200 relatórios de 120 páginas, cada um que precisam ser digeridos, ou seja, isso é um convite à não participação e, quando os estados conseguem participar, as informações não chegam a quem realmente interessa, a sociedade civil, a maioria das pessoas. Por isso, o que está por detrás do espírito dessa declaração é justamente a implementação efetiva do que já foi feito até agora, que coincide com o próprio discurso de abertura da ministra da Mulher, Família e Direitos Humanos por ocasião da última sessão do Conselho, da importância de o governo atual implementar as nossas obrigações. Não estamos querendo, de forma alguma, salientar questões passadas de outros governos, mas já tivemos governos muito mais propositivos, mas, por exemplo, ficamos por muito tempo devendo relatórios a órgãos de tratados que são obrigações vinculantes do Estado brasileiro. Então, no caso, por exemplo, da Convenção sobre a Redicação da Disclamação Racial, estamos com quase 15 anos de atraso. O Comitê contra a Tortura também. Então, o governo atual já assumiu esse compromisso de entregar esses relatórios e de cumprir esses deveres básicos em vez da promoção de novos direitos e outras iniciativas. sobre essa declaração, enfatizamos o legado do codonialismo e da escravidão, que a gente já falou de forma extensiva. Na nossa opinião, o documento deve abordar desafios e boas práticas para o pleno usufruto. Isso precisa ser mais conhecido, tanto os desafios quanto as boas práticas. Não há intenção de criar novos direitos ou de extrapolar obrigações existentes e direitos humanos como as já reconhecidas pelo direito internacional, mas pôr em prática essas questões como a questão da resposta aos órgãos de tratado. É um intercâmbio construtivo de melhores práticas entre os Estados, a sociedade civil e órgãos da ONU e outras partes interessadas e relevantes e, principalmente, digamos que uma postura de se olhar para o retrovisor e ver quais foram as lições apredidas e os desafios existentes, incluindo questões muito polêmicas, mas que não dá para escapar dessa discussão como a questão das fraudes no sistema de cotas, que isso precisa efetivamente ser fortalecido, dentre outros vários temas. Já falamos da resolução sobre racismo e democracia. É interessante porque, na presente sessão do Conselho, que já é o Conselho de Direitos Humanos que está acabando agora em Genebra, houve um debate do qual participou o secretário de promoção de proteção global dos direitos humanos do Ministério e o MNFDH, ele tem uma sigla um pouquinho maior agora, sobre os objetivos de desenvolvimento sustentável da Agenda 2030 e a luta contra o racismo. Isso é muito importante porque isso vem de uma reunião de cúpula da ONU em 2005 e a aprovação dessa agenda para 2030 é a primeira vez que o sistema internacional consegue aprovar 17 metas muito concretas por consenso que levam em consideração os mais diferentes assuntos de caráter axiológico, a gente diria, no campo do valor, como o meio ambiente, desenvolvimento sustentável, direitos humanos e vários outros. E é lógico que a luta contra o racismo está muito bem inserida nessas metas. Ainda que elas não sejam vinculantes, elas são uma forma excelente de se cobrar as ações mais pontuais e mais bem dirigidas possíveis do governo, dos governos. É a não. A gente precisa concluir. Já vou, rapidinho. Bom, então, destaca a importância disso na luta contra o racismo e a ideia da meta de não deixar ninguém para trás. Aqui tem alguns dados sobre a população brasileira que se fala da importância dos dados desagregados também para o governo atual, da nossa tendência natural à miscigenação, que é uma coisa que também condiciona a nossa política externa e do nosso compromisso já concluindo de convergência entre as nossas políticas consagradas no plano plurianual, que ele transcende governos, e a agenda 2030 que inclui a ideia de não deixar ninguém para trás, que é o que está por trás dessa agenda, que inclui, certamente, as pessoas de assínio africana. Muito obrigado, peço desculpas pelo... A gente... Aplausos 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 Aplausos